O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o pedido de urgência para a votação da medida que deve aumentar a cobertura vacinal no país. O Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas determina a ida de equipes de saúde locais aos colégios todos os anos para vacinar crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental. Os senadores também aprovaram a determinação de que o fórum de um processo na Justiça tenha relação com a residência ou domicílio de uma das partes ou ainda com o local onde o objeto do contrato será executado, seja um serviço ou a entrega de um produto. O objetivo é evitar abusos por parte de advogados que buscam fóruns supostamente favoráveis a determinadas demandas. O projeto destaca que a escolha do fórum não deve ser feita de forma aleatória. Sob o risco de violar a boa-fé objetiva, um princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. Precisa ser enfatizado, senhor presidente, que apesar de haver previsão legal para eleição de fórum, essa prática tem sido frequentemente utilizada de maneira inadequada. O Senado aprovou ainda nesta terça-feira medida provisória que estabelece um limite máximo mensal para o contribuinte usar quando for beneficiado com sentença judicial contra a União. O teto mensal de compensação será definido pelo Ministério da Fazenda, levando em consideração o total do crédito tributário.